Fala galera do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um Respondendo Inscritos. E antes de iniciar o vídeo cripto pra vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir e deixar aqui nos comentários, deixa a sua dúvida ou a sua sugestão de vídeo, que é justamente o que me faz trazer mais conteúdos pra vocês, tá? Então não esqueçam de comentar, hein? Deixar o like. Bora pro vídeo, eu faço a vinheta. Gente, quem deixou a dúvida hoje foi a Maria Clara, ela colocou assim. Cara, eu queria saber se o aço cirúrgico dourado é igual ao prateado. Tenho vontade de furar com o dourado, mas tenho medo da joia ser banhada. Deixa eu responder agora. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, né? Aço cirúrgico prateado e dourado, sim, tem uma diferença entre eles. E o que eu vou te dizer agora é que, assim, nunca faça o piercing com a joia banhada, tá? Infelizmente, a joia banhada, por mais que seja aço cirúrgico, ela acaba não sendo 100% legítima da forma que é a prata, entendeu? Tô falando assim de uma forma pra vocês entenderem um pouco melhor. Porque se eu for colocar aqui aqueles nomes confusos aí que a galera não vai entender, eu tento deixar o mais claro possível pra você entender melhor. O que que acontece? É como se, assim, você tem uma joia legítima e você faz uma mistura química nela, ela deixa de ser legítima. E devido à mistura química que eles colocam pra fazer aquele processo, pra ela ficar dourada, ela acaba que deixa de ser um produto mais natural, entendeu? Aí acaba tendo essa diferença. Ou seja, o aço cirúrgico, ele tem uma porcentagem aí de cromo e níquel, né? Mas é uma porcentagem baixa, então acaba que a joia não impreta, não enferruja, nem nada. E pra fazer a joia dourada, acaba tendo uma maior quantidade aí, né, desses produtos e de um outro produto ainda mais forte, que acaba que faz um processo totalmente diferente do outro, né? Um ele enferruja e o outro não. Ou seja, o dourado, ele não serve pra perfuração, nem pra primeira perfuração. Eu não recomendo a joia banhada nem mesmo depois que já está cicatrizado seu pírseo, porque tem pessoas que mesmo depois do pírseo cicatrizado, com a joia bonitinha ali, ela vai lá e tira a joia, coloca uma joia banhada, dá totalmente alergia, né? Joias banhadas, elas são muito alérgicas, tá? Ela dá alergia até em quem não tem alergia, tá? Só pra você entender, de tanto que a composição química ali que eles colocam, é tanta mistura, quantidade aí de ferro, de nico, de tudo que vocês possam imaginar. É tipo, pra ser mais específica pra vocês, pra fazer a joia banhada, eles pegam todo tipo de material aí de ferro, de restinho, de não sei o quê, e mistura tudo e faz um banho. A joia banhada é isso, é uma mistura, exemplo, é uma mistura de tudo que é lixo, eles colocam na joia banhada. É verdade. Pra ficar mais específico pra você entender, ou seja, é tanto material que eles misturam ali que prejudica a pele da pessoa, né? E dá uma reação muito grande. Então, eu não recomendo você usar joia banhada de forma alguma, tá? Agora sim, ah, cara, e agora eu gosto de joia dourada, o que fazer? Então, assim, se você tem vontade de fazer um piercing com uma joia dourada, né? Dessa cor aí, prateada, enfim. Falei errado, gente. Prateada não, dourada. Tô misturando tanto aqui que confundo, tá? Se você tem essa vontade de usar joias, ah, mas eu só gosto de joia dourada, mas eu não quero usar banhada, o que que eu posso usar? Então, gente, é por isso que existe a joia de titânio anodizadas, tá? Eu já falei sobre isso no outro vídeo. Eu vou até deixar o cardzinho aqui pra vocês entenderem um pouco. Depois eu vou explicar pra vocês sobre esse material. Se você quiser usar essa joia, tá? Que eu vou deixar a imagem aqui também. Você pode usar ela no titânio anodizado. Isso sim, o titânio ele não vai... Tipo assim, a anodização é totalmente diferente da joia banhada, tá? E como eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre anodização. Anodização, assim você vai entender a diferença entre a joia banhada e ele, tá? Mas é isso. Eu não sei se deu pra você entender mais ou menos, mas eu tentei a escolar ser o máximo. Então, assim, não use joia banhada, pelo amor de Deus. Agora, o aço cirúrgico, sendo legítimo, pode usar, tá? O aço cirúrgico legítimo, ele não dá problema, ele não enferruja, ele não descasca, ele não escurece e nem nada, tá? E é isso. Pra vocês entenderem, pra vocês entenderem. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, pra você que me assiste, tem gente que assiste quase todos os meus vídeos e ainda não está inscrito, eu não acredito nisso. Gente, se inscreve. Dá uma chance aí. Vamos ajudar aí a Titia K a crescer esse canal, porque quanto mais o canal crescer, mais coisas legais eu vou trazer pra você, eu vou conseguir viajar pra uns lugares maneiros, pra mostrar tudo pra vocês e tô aí. me ajudem a crescer esse canal que vocês vão gostar, tá? E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.